Retornando ao item 6, é o processo 48.5151.12.2011.11, reajuste a reforma de 2012 da Eletrocar, agora a partir de 29 de junho de 2012. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho. No último reajuste, as tarifas da Eletrocar foram reajustadas com efeito médio de 4,60%. Para o presente exercício, a Eletrocar encaminha a proposta de reajuste tarifário médio de 4,85%. Mediante a nota técnica 187, a SRE analisou a proposta e, de acordo com essa nota técnica, o reajuste anual das tarifas da Eletrocar conduz a efeito médio de 4,52%. No quadro a seguir dos itens de custo, percebe-se que a parcela A varia de forma negativa, menos 1,49%. A parcela B positiva, 4,66%. E o reajuste econômico, considerando parcelas A e B, seria de 0,70%. Com os financeiros, o reajuste econômico mais os financeiros vai para 4,38%. O principal fator de aumento é esse ajuste, que já foi mencionado tanto no caso da MUX, quanto no caso da Hidropan, relatado pelo doutor de volta. Esse ajuste da resolução 243 de 2006, que no caso tem uma variação de 3,50%, impactando o reajuste. Com a retirada dos financeiros do IRT anterior, chega-se ao efeito médio de 4,52%. No quadro constante do item 8, tem a distribuição do efeito médio por grupo de consumo, 3,91% para 4 em alta tensão e 4,75% para baixa tensão. Em relação à parcela A, a variação, a majoração do custo de compra de energia, decorre do aumento das tarifas de suplemento da RGE, e a variação negativa dos encargos, decorre sobretudo da variação da CCC. Cujo custo unitário, para esse exercício, é de 7,75%, bastante inferior ao do IRT anterior, que foi de R$15,00 por MWh. Parcela B, o IGPM de 4,26, menos o fator X de 0,39, impactando o reajuste econômico em 1,66%. Aí abaixo os quadros, com a composição da receita, no segundo quadro, percebe-se que o custo da distribuição é de 26,1%, custo de compra de energia 31,2%, tributos e encargos somam aqui 36,1%. Em relação aos componentes financeiros, a CVA de energia tem um aumento de 0,66%, decorrente do acréscimo da tarifa de suplemento da RGE no período fiscalizado. Menciona-se aqui também o subsídio baixa renda, que não impacta o reajuste, dado que a diferença é coberta pela CDE. E o passivo da 243, ele tem o valor dele, a SRE propõe um repasse de 10% do passivo, o que equivale a R$1,7 milhão. O valor total é de R$15,6 milhão. E abaixo segue a explicação que já foi feita no caso da MUX, no sentido de que esse passivo deve ser considerado. Aquela exigência de solicitação da concessionária ou do consumidor era apenas para a hipótese de antecipação do repasse. Na comparação entre RT proposto e da eletrocar, verifica-se que a razão da diferença está no passivo e também na apuração das despesas com aquisição de energia elétrica. Por fim, em razão do aditivo que assegura a neutralidade, foram deduzidos componentes financeiros que correspondem a menos 0,96% do IRT. Disposto com base nos autos do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste anual da Carazinho, que conduz a efeito médio de 4,52%, fixar atos de estabelecer os valores da taxa de fiscalização, aprovar a cota anual da CCC, aprovar o montante de custeio da diferença mensal de receita a ser coberto pela CDE e fixar o valor que deverá ser repassado à RGE pela eletrocar em razão do passivo da resolução 243 de 2006. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De homologar reajuste anual das tarifas de centrais elétricas Carazinho e EletroCara, a partir de junho de 2012, conduz um efeito médio impercebível sobre o consumidor educativo de 4,52%, sendo 3,91% para os conectados em alta tensão e 4,75% para os baixa tensão, com os demais detalhes colocados no voto do relator.